Eu acho que eu tenho que mudar minha retícula, minha retícula tá errada, eu tô sentindo isso. Tomeu Natasha hoje, ô Gustavo, é verdade, tô. Ah, eu já tô uma coisa assim, da Oripix. Né? De milhões? Beatriz, pegar pelo follow, bem-vinda. É babado. O que será que a Natália tá fazendo que não me atende? Depois que eu te liguei, eu liguei pra ela. Ela postou um negócio no Twitter, ela contou. É, mas eu falei com ela, logo depois que a gente desligou a call, ela apareceu, velho. Na onde? Ah, tá. Na call. Nossa, travou aí pra entrar, velho? Que porra é essa? Tá sentado, mas aqui não é eu, não. É você sim. Depois que você colocou esse layout aí, ó. Que layout, mano? Eu tô usando o meu antigo ainda. Ah, é? É. Ah, tá. Então tá bom. Achei que você tinha usado o... Ah, não, moleque. Eu não tô usando. Fazer o marketing, fazer a publica ainda. Pessoa posta vídeo de highlight dando um HS no GTA. A hora que vai ver, tá usando o Monster 100% de tudo. Foda. Quem é esse? Eu já tinha farpa já. Ah, vou farpar não. É que apareceu no meu Twitter aqui. Hum... Aparece direto no meu também. Tem até vergonha. Ó, eu acho que bugou essa sala, viu? Ah, a gente vai ter que ficar aqui do mesmo jeito. Porque fez barulho já que iniciou e não iniciou. Fez bum. Baby, I'm the problem. Hoje ela está na Andraca para invadir as Estramontas. Hoje eu tô, viu? Hoje acho que vai ter invasão. Hoje vai ter invasão no Morro do Alemão. Mabili vai colar. É, vai ter invasão, é? É, hoje vai. Mabili vai colar. Mabili... Tem uma Mabili no meu chat, às vezes, que aparece aqui. Amabili? Amabili, eu não sei. Amabili, eu não sei. Duvido se falar alguma coisa, tipo assim, compra para mim. Vou dar um muro se alguém fizer para mim. Ah, K47. Gente, tá travando hoje ou nem? Acho que usa 3. De pai, usa 3. Não sei. Já jogou com a Gwen? Não. Você que é babado. Mabili vai defender o Morro do Papi. Mabili vai comprar um Triplekius. Nossa, muito grande isso daqui. Nossa, velho. Que travação. Quem tá jogando na torradeira, será, amiga? Não sei, mulher. Mas eu tô aqui. Quem me importa, seja duelista. Ai, travou a Natália. Travou a Natasha. Amiga. Ai, travou. Natasha, Natasha. Pô, vou apanhando pra lá, Mabou. Tô besta, olha. Não sei quem é mais ruim. Eu quero essa pistola. Que bom que hoje tá normal. Quando a live tá normal, o jogo tá como? Travado. Ô, gente, tá... Ué, tu tá na base? Ué, tô no... No... No travamento da Natasha aqui. Acabaram de te matar, mulher. É tu que tá travada mesmo. Ué, como que eu tô travada se eu tô na tela de carregamento? Eu já tô jogando aqui, mulher. Não, é impossível, velho. É possível sim, gata, que eu tô aqui. Eu tô na tela de carregamento ainda, velho. Dá FF, mano. Dá remake, dá remake, dá remake. Oi, Amabili. Olha, Amabili apareceu aqui. Dá remake. Dá remake, dá remake. Tem dois APK, amiga. Então dá remake. Escreve barra remake. Antes que não dê pra fazer remake. Como é que tu escreve remake? Ramek? Ramek? Segunda vez que acontece isso na minha vida, velho. Ué, a Bof deu não. Oco. Você vai ter que ficar na partida, mano. Se não teve remake. Não é FF, é remake. Eu não volto. Não vai, dá pra achar. O que aconteceu? Porque deu aquele erro. Sabe quando tá na tela de carregamento e seu boneco não entra? Que cu, hein, mano. Então, aí não entra nunca mais. Aí fica travado o meu. Aí vocês travam o meu jogo. Foda, velho. Não vai entrar. Ô, cão. Tô com vontade de fazer um RP de natalço hoje. Pode ir lá, velho. Vamos lá no mundo, depois? Ai, não, mano. Hã? Não. Você não é da PC? Não, eu já sei que faz tempo. Tá. Aí, só o carregamento da Natasha, velho. Ai! Ai, Felipe. Parou de gemer no meu ouvido. Amiga, não tá, amiga. Não deram o remake. Deixa eu conseguir dar de novo. Tu mudou do nome, Valela, Tuco? Eu mudei. Eu mudei. Tava só o Tuco, viu? Amiga, reiniciou o game? Eu já reiniciei. Não vai. É bug da Riot isso aqui, velho. Parece que a equipe laranja conseguiu do Lucas Penteado, alguma coisa assim. Ô, mulher. Não sei, mano. A gente não sabe. Aí, a gente vai pegar de várias pessoas. Que isso aí é moda? Lucas Penteado. É que eu vou ter que gravar um vídeo de pessoas famosas de Belém. E eu fui selecionada. Aí, disse que eu tenho que gravar um vídeo pro negócio lá. Ai, sei lá. De Belém? Uhum. Não, do negócio de... Sabe? Do direito da UFPA lá. Dos caloros. Ô, amiga. Tu vai entrar na sua conta principal, Amanda? Ou você vai entrar na Vect? Minha principal. Ah, vou quitar então daqui. Porque a malada não tá jogando? Ela não tá agora. Ela iniciou, mas... Já iniciou, na verdade. Como é que eu vou quitar agora? Se tá travada na tela de ferregamento. Dá pra quitar? Ah, mano. Tá agaçada essa Riot. Eu quero quitar, mas se eu quitar eu vou... Levar a penalidade. É normal game. Como é que eu desconecto? Se não dá pra... Pra coisar aqui, velho. Se ele entra direto nessa tela. Vou deixar da FF aqui. Não consigo nem desconectar da minha conta. Entrar na outra conta. Sei lá, mano. Calma aí. Já volto. Nossa, ficou muito brava, velho. Com essas coisas. Eu vou ter que esperar vocês acabarem aí pra eu poder fazer alguma coisa na minha vida. Obrigada, Riot. Muito obrigada. Vai que fudei, lixo. Ai, amiga. Meu Deus do céu. Eu quero jogar. Rapaziada, meu jogo não carrega, mano. Pois é, mano. Não consigo falar nem no game. É. Eu consegui sim, amiga. Essa aqui saiu no game? Oi? Aqui também não vai. E aí eu não consigo sair, mano. Aff. É terça, bagulho disso. Ih, os caras não aceitou o remake, velho. Aí agora eles ficam presos aqui, velho. Eu pedi pra render ali. Vamos ver se vai. Redição a partir daqui tá rodada. Nossa, aí fica travada. E o bof fica travado no bagulho. Só espera que tá rodada, hein. Nossa, os caras não quis fazer remake. Você acha que eles vão fazer FF, velho? Tá claro pra final. Dá pra dar FF. Não entendi nada que ele disse. Na quinta rodada aparece de novo aí. Dá pra dar FF, ele falou. Aham. Reiniciar o PC não. É problema do game isso aqui, velho. Se eu fosse isso aqui numa ranqueada, eu ia ficar puto, hein. Acho que da outra vez eu reiniciei porque eu achei que era isso. Não é precisava, não. 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 Ah, você queria jogar. Isso. Foi andando mesmo. Quanto tá o round aí? 2-2. Acho que no próximo. Errei tudo. Matei. Eu tô 10-3, gente. Isso daqui que eu tô matando é só nessa partida. Ai, ai. Oi, Davi Araújo. Tudo bem? Pode ficar com Deus. Ah, que raiva. Like a virgin. Oi, criança. Oi, Guê. Vem aqui. Guê. Guê. Ah, foi dormir. Guê. 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 A gente tá mais amigável, gente. Ela às vezes morde, mas às vezes não. É. Como é que pode esses erros, velho? Lanta. Oi, Amanda. Alves, tudo bom? Eu vou ver se a gente rola fazer algum RP, velho. Tô com vontade. Tá só o que tem no fundo. Tá só o que já vai. Tá na sexta. Quem fizer cinco pontos primeiro, é? Pronto. Pronto, amiga. Rendeu? Valeu, galera. Valeu. Sim. Valeu, mano. Valeu. Coisa chata, hein? Vamos ver. Você já tá no lobby? Tô indo pro lobby aqui já. Vamos ver se vai sair dessa tela. Vou ter que fechar e abrir de novo. Tô falando que tu tá em jogo. Então, peraí. Deixa eu fechar o valor. Deixa eu abrir de novo. Não, vou ativar o contrato de quem agora? Da curandeira. Já pegou a Viper nessa? Já. Amanda vai jogar? Ela tá mutada, amiga. Não sei se ela tá abrindo live. O que ela tá fazendo. Ela tá no... MidiHot. Ela vai ter que sair disso daí? Eu acho que a Amanda vai jogar com a gente também, né? Provavelmente. Deixa eu contar. Ela tá... Clear on the ice. Esse contrato é o quê? É o pra liberar os agentes. Vê se a Amanda vai, se não a gente inicia aqui. You want me? Ela tá ausente. Noooooooosssss. Largue-me. Mo-lai, Yoma, Starlight, I need you. Deixa eu pegar outra conta aqui. Mo-lai, Yoma, Starlight, I need you. Come on, dance me. Ah, levita-me. Mo-lai, Yoma. 30 minutos. Putz, foi o ó. Não, o ó, viu? A Riot devia rever bem isso aí. Foi o erro deles. Pois é. E aí, 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 E aí O que é isso?